Clash of Clans dicas, visite agora! A batalha do Kid, que me chamou lá no clã dele e falou Cara, eu tô com um ataque bacana, estratégia Onde eu derrubei as duas torres utilizando o já combinação gelo com corredor E aí eu fui lá ver e resolvi trazer pra vocês aqui Rapaziada, eu também tô trazendo esse vídeo E queria falar pra vocês desse novo layout do canal também Vocês sabem que eu tenho aquele layout onde eu apareço No canto aqui direito, em cima de uma faixa Onde eu tenho as redes sociais e a tela fica um pouco menor E eu tenho essa possibilidade de também fazer nessa tela cheia Onde eu coloco minha facecam aqui embaixo Então eu fico aqui embaixo e aqui em cima tá o ataque Aqui do lado tá o ataque, né? E aí vocês vão acompanhando Eu gostei desse formato também, mas eu também gostei do outro Então, por enquanto eu tô revezando E eu queria saber de vocês o que vocês acham Então, tô na espera aí, comenta aqui embaixo, beleza rapaziada? Deixa aí o comentário Vamos lá, vamos ver o ataque aqui do Kid Ele colocou ali, ó, o gigante pra vir atacando E aí uns goblins por trás também, mas os goblins já morreram Ele tá com um gigante, bateu, já deu um dano nas duas torres Conseguiu dar um dano nas duas torres Por enquanto aí parece que ele tá na desvantagem Porque uma torre dele tá ainda muito... Ele já tá com metade da vida ali, né? Sendo destruída E aí o cara tá num contra-ataque ali com a mosqueteira Vai tirar mais um pouco ali Será que ele derruba essa torre? Acho que não conseguiu derrubar Agora sim, começa O Kid colocou ali o corredor com alguns goblins por trás Isso é muito importante E aí ele congela a torre adversária O corredor com os goblins por trás Dano, dano Praticamente destrói a torre dele Do adversário aqui, né mano? E aí então essa é a estratégia Solto... O que eu faço? Eu solto uns goblins na frente Aí eu solto... Ou arqueiras Solto o corredor por trás Congelo na hora que ele chega lá na frente Congelo E aí solto mais goblins ou arqueiras Dependendo do que sobrar Por trás pra dar aquele dano final E aí a torre cai com certeza, né mano? A primeira dele já caiu ali Porque ficou com um fio, né? Por um fio E aí qualquer dano que toma já era, né mano? Podia ser uma flecha, qualquer coisa Mas a porrada veio do... Do combo aí Do combo de corredores com... Com gelo, né? Essa estratégia bacana E agora a gente vai ver isso aí Da mesma forma Do lado esquerdo Do lado esquerdo ele vai fazer da mesma forma Só que ele colocou ali, ó Corredor seco Sem nada por trás... Pela frente, né? E aí por trás ele coloca os... Os goblins E aí ele congela Da mesma forma E aí o que acontece O corredor praticamente destrói toda a vida Da torre E aí os goblins dele conseguem se defender Mas já tá daquele jeito, né? Já a torre já tá praticamente destruída Já tá com a segunda torre praticamente destruída E aí ele coloca ali, ó Um outro combo que é gigante E por trás a bruxa Bem coladinha Pra piorar, mano Ele coloca o... O corredor por trás E aí na hora que chega lá Ele congela, mano Aí o que acontece Duas, né mano? Duas torres, vitória Se inscreve no canal Deixa aquele like É nóis Fui!